Ela gosta de curtir, de dançar a noite toda Gosta de curtir, de dançar a noite toda Muito extrovertida, que delícia essa garota Muito extrovertida, que delícia essa garota DJ Paulinho tá mandando pras garotas DJ Paulinho tá mandando pras garotas Senta a rebola por cima da rola Quica a rebola por cima da rola Senta a rebola por cima da rola Senta a rebola por cima da rola DJ Paulinho tá mandando pras garotas Senta a rebola por cima da rola Senta a rebola por cima da rola DJ Paulinho tá mandando pras garotas Ela gosta de curtir, de dançar a noite toda Gosta de curtir, de dançar a noite toda Muito extrovertida, que delícia essa garota Muito extrovertida, que delícia essa garota DJ Paulinho tá mandando pras garotas DJ Paulinho tá mandando pras garotas Senta a rebola por cima da rola Senta a rebola por cima da rola Senta a rebola por cima da rola DJ Paulinho tá mandando pras garotas